Vamos agora girar as informações em todo o Brasil e também o mundo Sabe quanto tempo leva pra você ficar bem informado aqui no JREI 23? Um minuto Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal ontem em Brasília devido à prisão do índio Celere Chavante envolvido em protestos antidemocráticos Policiais espalharam bombas de grás acrimogênio e balas de borracha na tentativa de dispersar os manifestantes que atiaram fogo em veículos e atiraram paus e pedras Uma pessoa ficou ferida no confronto O mau tempo chegou fortemente a Portugal e provocou estragos em vários pontos do país Com chuvas durante toda a noite foram registrados cerca de 1.500 ocorrências entre a meia-noite e meio-dia de hoje Os distritos de Santarém, Porto Alegre, Évora e Setúba foram os mais afetados As autoridades aconselham a população a ficar em casa e o Instituto de Meteorologia avisa que a chuva irá continuar A Conferência Internacional de Apoio à Ucrânia organizada em Paris angariou 1 bilhão de euros em doações de acordo com seus realizadores O país que teve suas infraestruturas destruídas pelos ataques russos deve agora enfrentar o inverno com apagões e falta de água O presidente Polo de Miselec agradeceu a ajuda e disse que o dinheiro poderá fazer com que a população ucraniana não vá para países vizinhos fugindo do inverno Legenda Adriana Zanotto